O trânsito aqui no município de Lauro de Freitas é marcado por motoristas imprudentes e impacientes, além da falta de sinalização e fiscalização. Estamos aqui em mais um ponto crítico do município, dessa vez no bairro conhecido como Caique. O cruzamento entre as avenidas Professor Teócrito Batista e José Leite causam tensão aos motoristas que precisam passar pelo local, já que a falta de sinalização horizontal e vertical faz com que os motoristas precisem redobrar a tensão. No cruzamento, quem sai da avenida José Leite não tem visão dos carros que descem a ladeira, o que faz com que eles cheguem mais para frente, ficando assim no meio da pista. No momento em que a nossa equipe estava entrevistando um morador, presenciamos um acidente causado pela falta de atenção do motorista e o péssimo estado do asfalto. A gente está falando sobre esse cruzamento aqui, que realmente é complicado. O senhor já chegou a presenciar algum acidente aqui? Sim, já. Ai, meu Deus! O acidente está aí já ao vivo para vocês. Aqui, essa via daqui é complicada mesmo. Nessa descida aqui, os carros vêm em alta velocidade e quem vem daquele trecho ali tem que parar. Não pode ir direto, não tem uma sinalização. É bem complicado aqui o acesso. Na avenida tem ainda uma garagem de ônibus, que acaba se tornando uma gravante, já que os motoristas descem a ladeira em alta velocidade. Porque aqui mesmo acontecem muitos acidentes. Aqui mesmo teve um acidente fatal, onde uma pessoa morreu aqui numa batida entre um ônibus e um carro, um carro pequeno. Um agravante é essa saída da garagem ali. Exatamente, exatamente. Quando a garagem, o ônibus sai ali, os carros têm que parar para dar passagem para o ônibus e vice-versa. Tem que dirigir apreensível, tem que dirigir com cuidado, porque senão é batida na certa. Já presenciei sim. Aqui o rapaz uma vez, o carro pegou o rapaz aqui de moto. Vários acidentes aqui já aconteceram. Bicicleta com carro, carro com moto. É, prejudica porque também não tem um quebra-mola, não tem sinalização aqui direito, não tem uma sinaleira. Aí fica ruim assim. Principalmente as motos passam aqui a voada, parece que está pista de corrida. É perigoso até para um pedestre que quer acessar o outro lado da via, né? É. Se você também tem problemas na sua rua, entre em contato com a nossa equipe pelo número 992-3016-42. Música Música Legenda Adriana Zanotto